Oiê, aqui é a Mika e hoje eu vou desenhar uma caminhonete. Vocês sempre me perguntam como eu deixo o traço bem retinho no final do desenho. Eu contorno o contorno, eu pego uma caneta mais fina e faço por toda a extensão do desenho pra deixar ele bem retinho no final. Se você não sabe desenhar nada ou quer evoluir ainda mais seus desenhos, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da bio pra saber mais. Não se esqueça de salvar esse vídeo pra não perder a dica e comentar aí caminhonete pra eu me saber que você chegou até aqui que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E até o próximo vídeo, tchau!